Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista em formação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! Que a força esteja com você! Sou familiar, não é verdade? Sim, é parte da liturgia, do ofício da Eucaristia, da Santa Ceia, não é? Só que não, é a fala mais recorrente no universo Star Wars. Que a força esteja com você sai da boca de vilões como Anakin Skywalker, o famoso Darth Vader e também de seu filho, o herói da trama Luke Skywalker. Seria possível aproveitar a trama de Star Wars para evangelizar, para falar de Deus e de Jesus? A teologia da religião vivida diz que isso não só é possível, como também é desejável. Seria uma forma de proclamar o evangelho para um mundo cético, aproveitando as narrativas da cultura popular e erudita dos dias de hoje. Hoje, o pastor e teólogo Dennis de Lima está conosco para falar sobre as instigantes formas de abordar elementos do cristianismo a partir do universo de Star Wars. Fique com a gente! Muito bem, vamos conversar com o teólogo Dennis de Lima. Tudo bom, Dennis? É bom receber você aqui em nossos estúdios para falar um pouquinho sobre a religião vivida e você fez então um artigo no seu sexto ano de teologia abordando essa questão da religião vivida, especialmente no universo de Star Wars, mas antes de você começar a falar sobre o assunto, se apresente e mande um abraço para sua esposa, para sua filha que nos assistem. Tá certo. Então, eu sou teólogo e estou estudando também a psicopedagogia e sou casado com a Letícia Soares. Mas, beijo amor, sou pai da Sara, Sara Soares de Lima, tenho 31 anos e eu me interesso bastante, pastor, por essa questão da cultura pop, por uma certa interdisciplinaridade, né? Você trabalhar com outros elementos, além de apenas a teologia, não é? Então, essa foi a minha intenção de fazer um artigo que pegasse alguma coisa, a sétima arte, além da teologia. Então, você pega ali questões do cinema, do universo de Star Wars e tenta aplicar ali a religião vivida, né? Essa hermenêutica, essa forma de ler a realidade também, a Bíblia, para falar de Jesus ao pessoal. Mas, antes, explica um pouquinho o que é essa religião vivida que você trabalha no seu artigo. Então, a religião vivida é um jeito de perceber, de você analisar o que está, aí o que está, a cultura, música, as histórias em quadrinhos, os super-heróis. Pegar isso e ver de uma forma, ver a religião por trás daquilo, a liturgia por trás daquilo, seja uma religião cristã ou uma outra religião, que é o caso do Star Wars, que tem também ali budismo, tem judaísmo ali, além de cristianismo. Então, a minha escolha foi pelo cristianismo, né? Eu peguei o que tinha, alguns elementos que a gente possa trabalhar, e trazer isso de uma forma, um novo ar, um ar fresco para a teologia também, uma coisa para a gente conversar com jovens, principalmente com jovens, né? Você até apresentou esse artigo para a Juventude Concórdia, aliás, Juca, né? Isso, eu falei um pouquinho sobre a religião vivida na Juventude Concórdia, e falei sobre super-heróis, sobre a questão do super-homem ter esse vínculo com o cristianismo, de certa forma, o próprio demolidor, né? Quais seriam os vínculos do super-homem com o cristianismo, por exemplo? Bom, primeiro ele é um ET, né? De certa forma, ele vem de fora, né? Ele vem de fora. Super-homem também tem a questão da esperança, ele traz a esperança, um povo que sofre, um povo que é oprimido pelos bandidos, pelos vilões, e vem esse super-herói e traz a esperança, salva, a questão da salvação. E ele tem pais adotivos, né? Pais adotivos, que daí vem a ser o José, né? José seria o... Aliás, né? Pra você que é, você aí de casa, né? O S do super-homem não é um S, né? É um símbolo kriptoniano de esperança, né? É isso aí, em Krypton, aquilo não é um S, né? Em Krypton, aquilo é o símbolo da esperança. Então, tem uma cena que, se não me engano, a Lois, né? No filme toca, no filme O Homem de Aço, e ela toca, e ela toca na esperança, né? Toca no... É verdade. Que não é um S. Que coisa bonita, né? E o super-homem, a gente vai falar de Star Wars também, mas o super-homem, ele é interessante. Na década de 90, ele passa por um processo de morte ali, né? Nos quadrinhos, no caso. Que é horrivelmente tratado no filme lá, Batman e super-homem, né? Sim. Mas, enfim, ele morre, e depois ele ressuscita, e tem toda uma aura cristã por trás ali, né? A esperança da ressurreição, a ida ao túmulo vazio, né? Tem tudo isso, tem uma cena muito específica, que tem três cruzes, e a Lois, não sei se você chegou a notar isso, pastor. A Lois tira ele, né, da cruz, tira ele do sepulcro, é bem forte. Então, tem ali a questão do Batman como um discípulo João, tem a Lois ali como sendo uma representação de Maria, tem a Mulher Maravilha como sendo a Maria Madalena, é uma representação bem forte. Tem um quadro, tem um quadro com a Maria tirando Jesus, assim, um quadro real, e tem isso no filme. Então, é muito, é até forçado um pouco. Eu lembro nos quadrinhos, por exemplo, que a cena da morte, aí, retrata isso de Maria Madalena, e Maria, o corpo do super-homem nos braços da Lois Lane e da Supergirl, né? E uma, tipo, uma estaca, assim, né, com a capa dele ali, meio que pendurada, assim, né? Isso, exatamente. Então, parece a cruz ali, enfim, é um... Existe, então, algo, como que fala, uma formatação judaico-cristã ali por trás dessa figura do super-homem. A gente não sabe se é querendo ou é sem querer. A gente, claro, a gente percebe que é querendo, né, muita coisa. No filme foi muito forte. O Zack Snyder, que é o diretor do filme, ele forçou um pouco, assim, e ele quer isso também. A questão da lança, né, o Batman usa a lança, né, pra afligir o super-homem, a lança. Com um pouco de kriptonita, né? Com um pouco de kriptonita, que é o ponto fraco do super-homem, né? Essa é a diferença do super-homem pra Cristo, né? E dá pra fazer essa ponte com o jovem, então, pro jovem entender um pouco do sacrifício de Jesus na cruz? Pelo menos chama atenção. Eu não tô dizendo pra gente mudar a mensagem, nem nada disso. Eu acho que a ideia é igual, até o senhor chegou a ler o artigo, eu comento que minha base pra pensar nisso, pra fazer um artigo sobre isso, é o Paulo. Ali falando, né, com os atenienses, né, ah, o Deus desconhecido, esse aqui é o meu Deus, deixa eu falar aqui. Ah, vocês são muito religiosos, deixa eu falar sobre esse Deus aqui. Essa é a ideia. É pegar o gancho, então, como o Paulo fez ali em Atenas. Pegar o gancho pra ficar uma coisa interessante, um novo, um refresco, né? Uma coisa nova, muito pros jovens, mas tem muito pessoas mais idosas, pessoas mais velhas, como eu também, né? E os mais jovens, coisinha pequena. Você pega a coisinha pequena e... Que tá no universo deles, né? Tá no universo deles, é essa a ideia. Denis, no seu artigo você fala de uma liturgia que permeia tudo que acontece fora da igreja. O que seria essa liturgia fora da igreja? Vamos falar assim, ó. O nome Madonna. Já é uma liturgia. Já é uma coisa... A cantora, então. A cantora, já é uma... É uma religião vivida também, é uma forma de... Querendo ou não, tá ali. É... Coldplay, muitas músicas possuem a teologia. E o Tchú... É... E o Tchú é bem escancarado, assim, né? Ele é intencionalmente... A turnê dele é totalmente teológica. O nome da turnê, as ideias, a ordem das músicas. E... Mas tem muita coisa, literatura, Nárnia, Tolkien. Tolkien é esse também, né? Um católico muito forte, né? Então, essa teologia tá em tudo. Tá na literatura, tá na música, tá no cinema. O filme Metrópolis, que é um clássico dos anos 30, também tem muito a ver com teologia. Tem críticas, mas tem também ali uma lembrança. Tem vários filmes, né? É verdade, né? Assim, a gente, por exemplo, nas aulas de cultura religiosa, a gente retrata cada religião, as grandes religiões, né? Hinduísmo, budismo, xintoísmo, cristianismo, judaísmo, islamismo. E eu pego, às vezes, alguns desenhos pra retratar o xintoísmo, né? Porque eu pergunto, no Japão, será que todo mundo crê em reencarnação, né? O pessoal logo diz, ah, é da Ásia ali, hinduísmo, tá? Vai ter o karma, vai ter reencarnação. Eu falo, não, não é um valor xintoísta, porque se você pegar qualquer anime japonês, você nunca vai ter que o Goku é a reencarnação do Flamengo de Tal, né? Então, ou seja, a cultura que produz aquele desenho, aquele anime ou filme, ela vai retratar suas crenças, os seus pressupostos religiosos ali, de alguma forma. Às vezes, intencionalmente, outras vezes, não, né? Às vezes, subjetivo, né? É verdade. E é interessante, né? A gente vê tanto a teologia sendo colocada na cultura, como a cultura sendo colocada na teologia, né? Que é o caso do Paulo ali. E a frase do Paulo também, fiz de tudo, né? Fiz-me tudo pra com todos, pra salvar alguns. Por que não? Por que que a gente não vai fazer isso aí, né? Se o Paulo fez também. Por que que a gente não pega o mangá mesmo, o próprio anime, né? Eu gosto bastante de desenho japonês também. E tem muita coisa ali que você pode trazer um gancho, né? A questão do... Ah, o Majin Buu. Tudo bem, o Majin Buu é um vilão, né? Do Dragon Ball, Dragon Ball Z. Mas ele cura. Ele cura. Você já pode trazer mais um gancho, né? Um gancho da cura. O xeriu de dragão nos Cavaleiros do Zodíaco, ele se sacrifica sempre pelos amigos, né? Se sacrifica. Sempre ou fica cego, morre pra restaurar as armaduras, né? É verdade. Existe essa ideia do sacrifício por trás disso, né? Agora, entrando um pouquinho no Star Wars, já no universo, né? Que na verdade são praticamente duas trilogias canônicas, né? Sim. Episódio 4, 5, 6, depois fizeram 1, 2 e 3, né? E agora tem o episódio 7, né? 7, 8 e agora vai acabar. Em dezembro tem o 9, que vai acabar essa trilogia também. Muito bem, pastor Denis. Star Wars na igreja, no culto, isso aconteceu na Alemanha. O que que de fato aconteceu nessa igreja luterana? Pois é, é uma igreja luterana, né? Mas não das nossas, mas eles fizeram um culto temático, Star Wars, né? E o tema da mensagem, vou pegar de novo aqui. O tema da mensagem, Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, né? Então, o pastor se vestiu com a fantasia de Darth Vader, né? Um outro oficiante também, com a roupa de Star Wars, vários membros estavam com o Star Trooper e tudo, né? E convidaram a comunidade toda, né? Não só a igreja, a comunidade toda foi convidada, mais de 500 pessoas no culto. Voltou a igreja. Voltou a igreja, né? Um ato de missão também. E a ideia foi mostrar assim, ó, que o Darth Vader, ele começa como um anaquim e ele é tomado pelo mal, ele cai. Cai em pecado. Cai em pecado e faz o mal, muito mal. E depois ele se converte, né? Depois ele é convertido. Então, esse fundo de Romanos foi a mensagem, não se deixe vencer o mal com o bem, né? Então, isso foi um tema, foi uma mensagem, um culto. Você pode usar... Que interessante. E como, por exemplo, se algum jovem, sei lá, um pastor quer fazer isso ali pra evangelizar os jovens, o que ele poderia dizer pra aquele membro mais, assim, digamos, ultra mega power litúrgico que só pode ter culto com o pastor vestido de branco? É, então... O pastor de alba, né? O pastor de alba. É, ele pode dizer o seguinte, por que não fazer dessa forma, né? Por que que eu não poderia fazer dessa forma, se é pro bem da igreja? Segundo, usar os dois versículos que eu falei, né? Usar os dois versículos do Paulo ali, né? Fazer de tudo pra com todos, né? E buscar as pessoas, né? Por que não? Também é uma liturgia. Também tem as coisas essenciais. E nesse culto, eu acho que você poderia tirar a santa ceia por uma questão teológica, né? Mas o resto, faz lá, as pessoas vêm, curtem aquele culto e veem a religião ali. E vai que muito ateu, muita pessoa que é de uma... Cético. Cético. Cético ou pessoa que é de uma outra religião, acaba... Pô, olha aí, tem uma coisa que eu posso ver que eu posso gostar. Você até o Darth Vader tem salvação? Porque não eu, né? Porque não eu, né? É isso aí. Pastor, você também fala da família Skywalker e a linha de Davi, a casa de Davi. Isso. Essa família Skywalker é uma família escolhida, então? De certa forma, sim. Star Wars, todo se passa com a trama Skywalker. Star Wars é baseado nessa família Skywalker, né? Então, tenha lá a casa de Davi, porque Jesus vem da casa de Davi. O Messias, o escolhido, vem da casa de Davi, né? Já a Shime Skywalker tem o Anakin Skywalker, o filho dela. E daí vem a salvação. Essa é uma relação, né? A salvação do universo, da galáxia. Também é uma salvação... Faz esse contraponto com Jesus, né? A salvação da humanidade. A salvação vem da casa de Davi, a salvação vem da casa de Skywalker. É essa a ideia, né? É o Messias. É o Messias. É o escolhido, né? Ele é chamado de o escolhido, né? Isso, no episódio 1, Kygon Jim comenta isso. Tem mais alguém que comenta. Eu não me recordo agora. Mas ele é o escolhido. Que interessante. A diferença é que Jesus, ele não teve que, digamos, ele próprio cair em pecado. Mas é engraçado, ele carrega os pecados, né? Ele carrega. O Darth Vader, ele tem que... Ele comete os pecados. Ele cair no papo do Palpatine, que é a serpente, né? Que é uma relação muito grande ali com a serpente. Com o tipo de tentação que o Palpatine faz, é muito parecido com o que o diabo faz, né? No jardim. Ele usa palavras assim... Ah, mas veja bem, eles não querem... Será que eles querem ter o bem mesmo? Parece Deus, mas Deus vai fazer isso com você. É muito parecido, assim, a relação. E acaba caindo. O Anakin, como Adão, cai. Então... Mas já o Vader, depois, né? É reconciliado. Que legal. Pastor, na próxima... Na volta do intervalo, nós vamos falar sobre a questão de comparar a força em Star Wars, esse conceito de força, né? Com o Deus dos cristãos. Até onde é possível um alinhamento, né? Ou onde se distancia esse conceito de força do Deus pessoal dos cristãos, tá bom? Vamos lá. Vocês fiquem aí que nós vamos voltar logo, logo, para responder essa pergunta. Que a força esteja com você. Que Deus esteja com você. Até onde nós podemos dizer que essas duas expressões são sinônimas. Fique aí, nós já voltamos. Então, pastor, a questão da força em Deus. Nós estamos falando ali, para quem está aí em casa, né? Estamos falando sobre Star Wars e a ponte que é possível fazer dessa trilogia, que na verdade já é uma... São três trilogias ali que finalizam esse ano, né? Como fazer uma ponte desse universo Star Wars com aspectos da pregação cristã, tudo para evangelizar aqueles que têm contato com essa peça da cultura popular. E nesse sentido, Denis, que relação há entre a força de Star Wars? Eles usam até uma parte litúrgica ali da Santa Ceia, que a força esteja com você, né? E a gente canta que Deus esteja convosco, né? Como que dá para, talvez, fazer uma associação e até onde ela é possível e frutífera? Tá. A força, ela cria as coisas, os seres, ela une os seres e ela é palpável, ela é visível. Inclusive, o Qui-Gon Jinn, quando vai ver o sangue do Anakin, vê a força, de certa forma. Ela é empiricamente constatável, então, no universo do Star Wars. Exatamente pela fé, tanto ela é mais... ela é palpável. Mas a força, diferente do nosso Deus, ela é impessoal. A força não se preocupa com os seres. Ela está ali para unir, para gerar, mas ela não se preocupa com os seres, né? Então, eles utilizam a força, uma harmonia com a força, mas não é... Então, tem a relação de força, a força te abençoe, né? Sim. Tipo, que a força esteja com você, melhor, foge o bio e fio, mas... Mas ela não pode amar, então, por não ter uma personalidade. Ela não pode amar, quem ama são os seres, né? Usam a força em prol, né? Diferente do amor que vem em prol. Que vem de Deus. É isso aí. Tem a diferença, tem a relação, mas tem as diferenças. Star Wars é muito assim. O tempo todo você fica entre aqui e ali. O George Lucas, ele toca no cristianismo, mas ele toca no budismo. Ele toca no cristianismo e toca no ceticismo. Ele faz esse meio campo o tempo todo. Talvez dá pra dizer que ele toca ali no... Antes de falar de ceticismo, a questão da adoração do C-3PO ali, C-3PO, né? Que é o robô douradão que eu adorava quando era criança, né? Eu também, eu. A gente tentava imitar ele e tudo, né? É engraçado e tal. E o cara mais engraçado ali vira um deus num planeta, né? Então, qual a relação religiosa que há ali nessa adoração do robô? Essa é muito forte. É que tá tendo a guerra, né? Tá tendo laser, tiro, fumaça, tá tremendo a terra. Então, tem uns animaizinhos, os ux, aqueles fofinhos, né? Que eles são uns ursinhos, assim. Então, eles veem que tá tudo acabando. O mundo tá acabando. Eles vão morrer, né? Tão com medo. Aí vem do cai do céu um troço dourado, né? Um robô dourado que anda estranho. Pra eles era um gigante, né? É um gigante. Então, ele é o nosso deus, vamos adorá-lo. Levantam ele e levam ele pra ser adorado. Tem música, tem canto, tem liturgia. Tem um culto ali. Tem um culto acontecendo e tal. E eles falam com o robô. O robô entende, ele traduz as línguas, né? Então, ele entende o que eles estão falando. Eles acham que eu sou o deus, Mestre Luke, né? Então, eles têm aquela adoração àquele robô dourado. A relação profunda com o Antigo Testamento, né? Com o bezerro de ouro. O povo tá com medo porque Moisés subiu a montanha, não desceu. A montanha tá tremendo, tá fumegando lá e vamos ser aniquilados. Vamos morrer, vai acabar o mundo. Vamos fazer um bezerro. Ele faz o bezerro de ouro. Então, e adoram esse bezerro. E cantam e tudo mais. E parecido com o C-3PO ali, tanto o robô como o bezerro de ouro não tinham poder pra ajudar nenhum dos dois povos. É isso aí. E o C-3PO acaba levitando. Isso é interessante. Ele levita. Oh! Ele é Deus mesmo. Mas, na verdade, quem faz isso é o Luke. O Luke Skywalker usa a força e faz o robô levitar. Coloca o poder, né? De fora. Então, tem isso. É muito forte essa conexão quando eu vi. E essa questão do Han Solo ateu, ele diz ali, não lembro pra quem que era, mas ele fala assim, olha, você com essas arminhas, esses de fé, esses artefatos, aí eu, na verdade, eu confio no meu phaser mesmo, na minha pistola de laser, né? Ele era meio um cético, assim, então? É, alguns falam que ele é cético, alguns falam ateu e alguns falam que ele é tipo um tomé. Eu só acredito vendo. E, de fato, aconteceu. No episódio 7, o Han Solo fala pro Rey, que é a protagonista de agora, né? A heroína agora, que ela, não, realmente é tudo de verdade. A força existe, a religião da força existe. E eu vi coisas que você não acredita. Então, é meio que ter um testemunho. Então, o Han Solo de um ateu, um cético, ou um tomé, ele acaba crendo. E ele acaba sendo um objeto de fé. Ele vê o poder do Luke, né? Skywalker. O poder do Luke e o próprio poder do Vader, né? O Vader, quando salva a humanidade, é uma outra coisa. Quando ele joga o Palpatine lá no albismo, né? Ele acaba salvando, ele viu muitas coisas. É possível dizer que essa ação do Vader, né? Essa mudança do Vader, talvez seria um elemento muito forte, entre aspas, na conversão do solo. E eu quero fazer uma ponte pros cristãos, né? Quando nós cristãos, ou quando uma pessoa carrega seus pecados a vida inteira, e ela experimenta a graça e o perdão de alguém, ela se transforma porque ela acha que um Deus que deveria puni-la e matá-la, na verdade, é um Deus que a ama, né? É possível fazer essa comparação da graça de Deus tocando aqueles que vivem os seus pecados e são perdoados, com o Han Solo ali que vê o lado bom da força mudar o coração do pior personagem até então, na trama. Tanto é possível que o senhor já fez, né? Pois é, né? Já tá pronto. Tô pegando especialista. Não é legal? É muito interessante. A gente pega algumas coisas que a gente nem percebe. Eu não tinha visto isso. Mas é possível. É um testemunho. É um testemunho. Nós vimos. É igual o João, né? Igual o João falando. Pô, a gente tocou nele, em Jesus. A gente comeu com ele. E isso, pra mim, é muito forte. Quando alguém... Quando eu falo da palavra, né? Falaram, ó, os discípulos andaram. Os discípulos comeram com ele. Isso é muito forte. Não é um espírito que voa. Não é uma coisa que eu imaginei. Não é uma construção filosófica. Não é. Ele é Deus. E eu peguei nele, né? Sofri com ele. Sofri por ele. Morri por ele. Isso é muito importante. Eu imagino a reação dos jovens ali, onde quando você apresenta esse trabalho e a reflexão que você faz mostrando Jesus, né? E a salvação em Jesus. Eu imagino a reação deles. Você tem como compartilhar, assim, o que os jovens chegam e falam pra você, assim, depois do estudo bíblico ali que você apresentou? É, várias reações. Basicamente, assim, bah, eu não tinha pensado nisso, né? Eu não tinha... Agora eu vou começar a ver isso nos filmes. E é essa a ideia da religião vivida. Passar pros jovens, passar pras pessoas da comunidade de fé. Gente, tá aí? Tipo, tudo isso que vocês estão vendo no cinema, na música, na literatura, tem religião. Vocês estão no ocidente e tem religião. No oriente, obviamente, também vai ter essas coisas, essas relações. Mas aqui, o cristianismo é forte de uma forma ou de outra. Você acaba... Tá ali. É só você pegar o que é bom, que é a minha ideia. Não ficar só criticando, falando mal, né? Ah, mas Star Wars tem budismo. Tira essa parte e usa o que você quer usar. E usa a parte boa também. A parte crítica. Crítica positiva, né? Eu acho que é isso. Então, pros jovens, assim, tem sido um bom proveito pra eles, pra ouvirem falar da fé em Cristo, né? E eles, digamos assim, fortalecerem a fé, né? Fortalecer a fé e consciência do que estão vendo e fazendo. Não vamos só no cinema assistir um filme. Vamos no cinema analisar. Até teologicamente, por que não? Ouvir uma música e analisá-la. Exatamente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Fortalecer a fé vendo coisas na vida. Religião vivida é isso. Vendo as coisas na vida. Vivendo essa liturgia... Vendo essa liturgia que tá aí e usando pro bem da palavra. Eu até costumo dizer, né? Que a pessoa pode ser ateu e cético nesse mundo, né? Tem o direito, né? Mas, mesmo assim, essa pessoa vai viver como se Deus existisse. Porque o framework, né? A estrutura da nossa sociedade, querendo ou não, básica, ela vai ter um conceito judaico-cristão da dignidade da pessoa humana. Que isso só se sustenta se você presumir que o ser humano tem um lugar especial neste universo, né? E isso, biologicamente falando, não é possível você dizer, né? Que nós somos mais importantes do que uma espécie de cachorro, de gato, de piolho ou de abelha, né? Mas, no entanto, mesmo sendo cético e ateu, a pessoa, no fundo, crê e se comporta vendo que uma criança de 4 anos ou 3 anos, ela tem um valor muito maior do que um cachorro de 12 anos, por exemplo. Então, existe religião, existe um conceito religioso por trás do nosso mundo como um todo. Não há como fugir disso, né? Isso vai aparecer nos filmes também, né? Pastor Denis, agora eu queria que você dissesse pra nós, né? Quais são as possibilidades de usar essa leitura da religião vivida dentro da igreja como um todo? Trazer isso pra dentro de uma forma proveitosa. O que você aconselharia aí, pastores e jovens, né? E como as pessoas podem entrar em contato com você pra aprender um pouco mais sobre isso? Primeiro, assim, ó. Abrir o coração. Tá aberto a essa possibilidade. Analisar criticamente tudo que a gente vê. Negativo, positivo. Qualquer livro que você lê, ah, quer ler Nietzsche e Marx, leia criticamente. Quer ler alguma coisa cristã, leia criticamente também, porque vai ter coisa que às vezes você não vai concordar. E tudo isso você vai fazer. Nos filmes, né? A cabana. Como é que eu não vou ver a cabana com meus jovens e explicar aquilo ali? Ver a paixão de Cristo, vamos ver. Mas ver outras coisas também. Por que não, né? Um filme de terror, um filme de herói. Vamos lá e vamos mostrar o que tem de teologia. Tá, e você pode fazer um culto temático pra isso. Você pode fazer estudos bíblicos visando isso com jovens ou com toda a comunidade de fé. E a partir disso, desse olhar mais crítico, desenvolver e ir colocando tijolinho em tijolinho pra que eles consigam perceber essa liturgia na vida, essa liturgia no mundo. E eu acho que a partir disso você pode construir muita coisa. É verdade. Tanto na música. A ideia é criticar de forma um pouco mais positiva também as coisas que aí estão. E assim, querendo ou não, isso é um conceito bem luterano, né? A liturgia está em tudo. Ou seja, a vida cristã é uma vida de culto a Deus como um todo. Inclusive é num filme de Star Wars, né? É isso aí. A gente como cristão, eu acho que... Na verdade é a nossa obrigação, eu acho. Olhar, sabe? Não só não aceitar tudo, mas não viver como que vamos, sabe? Ah, eu vou... Tá, você quer se divertir, tudo bem. Mas viver um pouquinho, pensando um pouquinho mais. Bom, mas o que é isso aqui? Mas por que que veio? O que que está por trás desse ato e dessa ideia? É verdade. Pensar um pouquinho mais. Nós como cristãos, como estudiosos da palavra na vida também, eu acho que é importante. É isso aí. Pastor Denis, você é formado em teologia, né? Você formou ano passado, 2018, no final do ano. E agora teólogo e pastor também. Fala um pouquinho da sua vida. O que você planeja? Como você vê a questão de ser pastor? Até pra atrair jovens pro seminário que pensam, não, ser pastor é coisa meio careta. E o pessoal vê uma pesquisa dessa e fica, pô, é uma figura diferente, né? Saiu do comum, assim, né? É. Primeiro, cara, não tenha vergonha de ser quem você é. Vá se conhecendo, vá se construindo. E lembra que errar faz parte do processo. E perceba o que você gosta, o que você ama pra fazer. Eu gosto da ideia da teologia, mas eu também gosto da ideia de pegar literatura pra alguma coisa. Pegar linguística pra alguma coisa e usar isso aí. O cinema, vamos usar. Então, não dá pra ser pastor e ficar só lendo a Bíblia e ficar no escritório, né? Você tem que ter esse contato com a cultura, né? Eu não tô dizendo que você não pode, ah, não pode, não, eu quero fazer só sobre teologia. Não, tudo bem. Respeito, eu acho que vai ser proveitoso pra muitas pessoas. E é assim que a vida vai ser. Mas se você quer alguma coisa diferente, faça isso. Mas faça com prazer, com amor e estude. Estude pra você não fazer besteira também. E se fizer, Deus perdoa. Não pode ter medo de, tem que ter a audácia de arriscar pra levar o evangelho ao maior número de pessoas possível, né? Acho que sim, a audácia é uma boa palavra. A audácia é coragem e vai sofrer. Às vezes, por ser diferente, a gente acaba, as pessoas acabam sofrendo o diferente, né? Mas faz parte, faz parte do processo e faz você ter... E quando a gente faz com convicção, a gente não se importa muito com as críticas nesse sentido deletério, assim, né? A gente tá fazendo por causa de Jesus, né? E pro nossa felicidade também. Porque eu acho que eu seria infeliz se não fizesse uma teologia dessa maneira. Uma teologia prática na vida. Interdisciplinar. Interdisciplinar. É isso aí que eu gosto. Tem gente que não, tem gente que é mais sistemático, tem gente que prefere olhar outras coisas. Eu respeito e eles que vão, sejam felizes nisso aí também. E cada um tem um espaço, né? Tem espaço pra todo mundo. O reino de Deus é... Tem espaço pra todo mundo. Há uma vastidão de dons, né? É isso aí. Então, Denis, muito obrigado pela sua presença. Desejamos aí a graça de Deus, ricamente sobre a sua vida, da sua esposa e filha também. Que Deus acompanhe você hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Valeu. Você aí de casa, por favor, envia o seu comentário, suas dúvidas para o nosso número 996377447 e também para o e-mail que aparece aí na sua tela. No próximo bloco, nós continuamos o programa Toque de Vida de Domingo com mensagem bíblica e oração. Fique aí, nós já voltamos. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Obra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, vamos falar um pouco sobre os desafios que a vida nos traz e a força e conforto que encontramos no amor de Deus. Fique com a gente. 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 Cristo provas nos mostrou Quando para ter conseguido Os culpados se humanou Veio com seu sangue puro Os pecados nos lavar Paz na terra e no futuro Vida eterna vai nos dar 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 Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos Para acabar com todos os que te desafiam Quando olho para o céu que tu criaste Orelhas e o gado e os pássaros e todos os seres que vivem no mar Louvamos a Deus por toda a sua grandeza e pelo amor tão grande que ele tem por cada um de nós Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Acontece entre casais, quando as demandas inatingíveis do outro nunca são atendidas Isso acontece na faculdade, na escola, quando a pressão dos colegas tira a nossa determinação de fazer o que é certo Para que possamos ser aceitos pelo grupo de amigos Isso também acontece entre as crianças, nas brincadeiras do parquinho Quando um punho erguido em nossa direção ou uma farpa que não deveria estar no escorregador nos faz recuar de medo O pior muitas vezes é que se o mundo não faz isso, nós fazemos isso para nós mesmos Em nosso monólogo interno, dizemos a nós mesmos Não há como você conseguir isso Quem você está tentando enganar? Desista, pelo amor de Deus, desista Daí nos perguntamos Como Jesus insistiu em fazer a diferença em um mundo tomado por tanto pessimismo? Se você é um leitor da Bíblia ou não As tentações que Jesus sofreu no deserto costumam ser bem conhecidas Transformar pedras em pães, saltar de um lugar alto, invocar anjos para protegê-lo Ou curvar-se e adorar o diabo Essas foram as tentações dele Mas o que dizer da rotina diária que Jesus enfrentou como filho de Deus? Onde todas as dificuldades eram amplificadas porque Satanás sabia que ele era o filho de Deus Certamente, Jesus também enfrentou as pressões sociais e as lutas internas que nós conhecemos como seres humanos Afinal, ele era em todos os sentidos como nós Pois o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós Mas não pecou Jesus, aquele que conhece o mundo que enfrentamos É capaz de se identificar com todas as nossas falhas, fraquezas e medos Ele nos vê como somos E notavelmente, ele não se afasta de nós E talvez, ainda mais notável Ele veio a este mundo justamente por nós Para nos conceder, pelo dom da fé, o título de vencedor Ele fez isto vencendo o pecado A morte e o diabo Para você e para mim Para nós, Jesus concedeu a água da fonte da vida Sem pagamento que precisássemos fazer por isto O custo, como sabemos pela fé, foi inestimável Carregando os nossos pecados Jesus foi para a cruz em nosso favor Assumindo o impossível peso de nosso pecado Sofrendo dolorosa dor e ferimentos por um mundo caído Ele ofereceu sua vida em substituição a nossa Para a sepultura, ele foi E da sepultura, ele levantou Cumprindo a promessa de salvação feita pelo Pai E nos concedendo um lugar junto à mesa celeste no paraíso Firmados nesta fé E transformados por esta graça incrível que nos abraça Nós dizemos Obrigado, Pai Pelo seu amor e cuidado por mim Obrigado pela mensagem de consolo que tenho nas tuas palavras E na tua vida Uma mensagem que me fortalece A enfrentar com fé e a certeza da tua presença Os desafios que se colocam sobre mim Amém Vamos de pé Vamos lá comigo Uma nova vida Uma nova vida Uma nova vida Uma nova vida No momento em que reviveu A morte não pôde deter Jesus nesse nome a poder Tudo que era velho passou Nova nova Uma nova vida Uma nova vida Uma nova vida Jesus nesse nome Sim poder Que era velho passou Nova vida Uma nova vida Comigo Me quebrou Como um braço Me remodelou Me fez A vida começou outra vez Sou eu que vive Jesus vive em mim Eu quero amar a fé No seu sangue há poder de perdoar e salvar Uma palavra lhe basta para a fé operar Ele consola Ele consola Ele cura Ele faz levantar Só ele é teu soberano Igual a ele não há Me quebrou Como um braço Me remodelou Me repreço A vida começou outra vez Não sou eu que vive Jesus vive em mim Eu quero amá-la perto de mim No seu sangue há poder de perdoar e salvar Uma palavra lhe basta para a fé operar Ele consola Ele cura Assim Me quebrou Como um braço Me remodelou Me repreço A vida começou outra vez Não sou eu que vive Jesus vive em mim Eu quero amá-la até o fim Eu quero amá-la até o fim Eu quero amá-la até o fim De domingo Não apenas eu Mas também Deus se alegra com a tua companhia Lembre-se que temos toques de vida Todos os dias para você De segunda a sexta Temos os nossos drops diários Às oito horas da manhã E aos sábados ao meio-dia e cinquenta Aos domingos às oito horas Nosso programa com uma hora de duração Trazendo ótimas entrevistas Em um enriquecedor momento de reflexão Se você gosta de ouvir rádio Sintonize a Rádio Mix Porto Alegre Cento e sete ponto um Lá temos um minuto toque de vida Todos os dias Por volta das sete da manhã E das dezoito e quarenta da tarde Receba meu carinhoso abraço Que Deus te abençoe ricamente E faça de ti Uma bênção na vida de muitos Até a próxima Tchau, tchau